Senhor, eu quero louvar ao Senhor com este hino, para a meditação de todos. O hino fala sobre a tragédia de Rio Preto. É o título do hino, a tragédia de Rio Preto. É triste noticiar, é uma história real, a verdade eu vou contar. Nove vagões de trem, da linha descarrilhou. Destruindo duas casas, depois que bateu nas casas, oito vidas do matou. No estado de São Paulo, este fato aconteceu, a cidade de Rio Preto, este episódio sofreu. Numa tarde de domingo, se reuniram no lar, parentes de alguns amigos, pra um banquete familiar. Ali ninguém imaginava que a alegria ia terminar. A tragédia aconteceu, oito pessoas morreram no banquete familiar. Espalhou toda a notícia, no rádio e a televisão, que no bairro da cidade, no jardim da Conceição. Ocorreu esta tragédia, de cortar o coração, aqui já deixou um alerta, pra sua meditação. Assim como esta tragédia, de surpresa aconteceu. Na palavra de Deus prova, de surpresa ser a volta de Jesus, filho de Deus. Com este acontecimento, eu começo a imaginar, no grande arrebatamento, que em breve acontecerá. No livro de São Mateus, na Bíblia escrito está, em breve o Filho de Deus, Jesus Cristo voltará. Amém?